aí com a sua audiência nesse fim de semana. Falar agora de geração de emprego temporário, porque com a aproximação das festas de fim de ano, muitas empresas começam a se preparar para a alta demanda, como o Dia das Crianças, Black Friday, Natal, outras datas comemorativas, e por isso a contratação de mão de obra temporária se tornou uma solução cada vez mais comum. Para se ter uma ideia, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário prevê a criação de quase 500 mil vagas temporárias de outubro desse mês até o final do ano em todo o país. A gente está recebendo aqui no estúdio a Cris Paiva, que é especialista em recursos humanos. Vamos falar então sobre essas contratações temporárias. Cris, obrigada pela sua presença aqui no boletim. Obrigada. O que as empresas mais consideram ao contratar um trabalhador temporário? Primeiro, o currículo está adequado com aquela vaga que ele está buscando. Normalmente é na área de vendas, na área de comércio, mas em algumas demandas surge turismo, então o seu currículo tem que estar alinhado ali com as competências exigidas pela vaga. A gente sabe que tem algum desses segmentos citados por você que há capacitações, por exemplo, como o SENAC, que é especializado em formar pessoas. Esse currículo incrementado com a formação ajuda nesse momento a ter esse encaixe no mercado? Com certeza. Capacitação é tudo. Então, se chega a um currículo que a pessoa só tem experiência e outro que tem experiência e a qualificação, com certeza esse será priorizado. Quais são as principais dicas que você daria para quem está assistindo agora, está buscando uma vaga ali temporária, também almejando ficar efetivo depois? Primeiro, a busca, atualize seu currículo, faça aquela revisão para verificar se não tem nenhum erro ortográfico, se os seus dados estão corretos, principalmente o número de telefone e e-mail, que são os meios aí que a empresa entra em contato. Foi chamado para o processo seletivo, roupa adequada ali, chegar antes do horário, então fazer um planejamento ali para chegar antes do horário. Durante o processo, mostrar as suas competências, então jamais querer se comparar com outro candidato, sim mostrar o que você já fez, quais resultados que você já entregou nas empresas. Se é uma pessoa que não tem a experiência, mostrar o que já fez como voluntária, alguma coisa na escola, na faculdade, a sua vontade de contribuir para a empresa. Conquistou a vaga, começou a trabalhar proatividade, dedicação, procurar entender todos os processos da empresa, porque eu costumo dizer que nenhuma empresa quer perder um bom funcionário, então mesmo temporário, se você se dedica, se você é comprometido, se a empresa não consegue ali efetivar, mas indica para outra, ou em um segundo momento pode entrar em contato e chamar você. Há um detalhe importante, que é a convivência com os funcionários que já são da empresa, que naturalmente ali, não sei se é possível algum embate, ou é evitar embates, na verdade tentar somar com a própria equipe. Qual é a principal dica nessa questão envolvendo a convivência? Relacionamento interpessoal é tudo. Fundamental. Com certeza. Então, ouvir, saber ouvir, no momento de opinar, porque você pode discordar, sim, de algum processo, mas ter os argumentos e sempre procurar entender qual é a cultura daquela empresa, porque muitas vezes você chega querendo mudar algo que é cultural, então você não vai conseguir. Então, procure entender qual é a cultura dessa empresa, o que é que você pode sugerir, até onde você pode ir, e o respeito. Então, porque se você respeita o outro, se você tem uma atitude empática, então, dificilmente você vai ter algum problema com relacionamento na equipe. Começar a valorizar a vaga de emprego temporário, acho que é o primeiro passo, Cris, porque muita gente pode olhar assim, com o olho meio todo, e dizer assim, ah, mas eu não vou perder tempo aqui, porque isso aqui é temporário, pode até ser um ponto negativo para a minha carteira de trabalho. Isso é errado, esse pensamento. Totalmente errado, inclusive, na minha trajetória, eu já vi muitas situações de pessoas temporárias, que estão até hoje trabalhando na empresa, e de pessoas temporárias que entram naquele olhar, ah, eu não vou fazer tudo não, porque é temporário, eu vou sair daqui a três meses mesmo, e às vezes sai antes dos três meses, então, nos 45 dias, a empresa acaba desligando. Então, essa valorização é fundamental, se dedique como se ela fosse a oportunidade da sua vida, porque ela pode ser. Agora, no caso, você citou o exemplo do comércio, o comércio costuma ter metas em relação a algumas atividades, principalmente se for para vendedor, né? E, naturalmente, o tempo é curto para aquele funcionário novo, de repente, atingir aquilo. Qual a estratégia? Tentar pegar dicas com os mais experientes, por exemplo? Além de tentar pegar dicas com os mais experientes, estudar ali o negócio, o produto que você vende, ou o serviço que você vende, para que você tenha um bom argumento com o seu cliente. Então, se você entende, se você domina o que você está vendendo, com certeza você vai ter sucesso aí nessa venda, porque a gente sabe que, na prática, nem sempre o mais antigo ele ensina. Então, busque. Fazer além do que se pede, ou do que está ali previsto na atribuição da vaga, é uma boa estratégia para conseguir ser efetivado? Sim, a proatividade, desde que você não fuja, ali não vá para uma linha de desvio de função. Mas, se você vê algo ali na sua atividade, que você já fez em outra empresa, e vê a possibilidade naquela, dá a dica, ali, olha, e a gente pode fazer dessa forma, deu certo, ali vai adaptar a realidade e pode tocar. Então, essa ideia pode fazer a diferença na empresa. É fundamental, Thais. E principalmente na abordagem do cliente, né? Porque, às vezes, a gente percebe quando o funcionário é o novato da empresa, logo de cara. Sem dúvida, é o calor. E tem alguns que falam mesmo, tá entendendo? Então, eu já fui abordado por uma pessoa, não, se preocupe não, se eu for fechar o negócio, eu vou fazer com você, né? Para ajudar ali naquele momento, porque ela está sendo observada, né? Os supervisores, de um modo geral, estão observando como é a abordagem, a reação do cliente, de um modo geral, Thais. E os veteranos também vão lá, dizem, ó, ele está se dando bem, né? Porque tem isso também na relação de emprego. A gente está falando aqui de vaga, de emprego temporário. Mas isso, essa efetivação, que é muito, tem sido cada vez maior em relação aos empregos temporários de fim de ano, os trabalhadores acabam sendo contratados, também acontece muito com estagiários. Porque as empresas estão com essa cultura de valorização de quem já está dentro. Então, se você consegue uma vaga de emprego temporário, a sua chance de permanecer dentro da empresa é muito alta. Eu tenho um número aqui, a taxa de efetivação média dos temporários passou de 20% para 22% nesse último trimestre do ano. E é sempre muito maior após as festas de fim de ano. Não é, Cris? Com certeza. E do estagiário é fantástico. Eu tive experiências muito boas com estagiários que fizeram a diferença e hoje estão aí até como gestores de empresas. É você realmente se dedicar ali à atividade que foi confiada, dar o seu melhor, procurar entender, estudar, porque com certeza, se não for ali, mas você deixa o seu legado vai ser em outra empresa. Pois é, capacitação, confiança e, claro, capacidade de convivência em grupo, hein? Empresa é grupo, Thaís. É, o bom relacionamento na empresa, por favor, né? É o que as empresas realmente estão colocando ali no topo da lista de exigências para que você se mantenha estável com o seu trabalho, porque isso é fundamental. Menos celular, tá? Olho no olho é fundamental. Menos celular. Gente, batemos esse papo com o especialista em recursos humanos, Cris Paiva. Obrigada pela presença. Até uma próxima. Foi ótimo, bate o papo. Até. E a gente vai encerrando o Boletim e Gazeta desta sexta-feira, deixando vocês com a imagem desse mar lindo de Maceió, desejando um excelente fim de semana. Voto consciente no domingo. Tchau, tchau. Tchau. Até lá. Valeu. A partidinha. Tchau.